Chegou o Overwatch Retaliação, esse novo evento do Overwatch que tá trazendo de volta a insurreição e uma nova missão em modo co-op e tá todo mundo falando dele, mas não dá pra negar que tivemos uma nova atualização e olha, ela é tão importante quanto esse evento, porque ela vai tá mudando muita coisa no Overwatch daqui pra frente e é muito importante agora que você fique ciente de todas as mudanças que rolaram no jogo. Olá meu povo, aqui em falar com vocês é o Leandro da Central e agora vamos falar da última atualização, do último patch note que tivemos no Overwatch. Então, como vocês sabem, no último dia 10 de abril nós tivemos uma atualização que trouxe um novo evento do Overwatch Retaliação e além de muitas novidades, itens e um monte de coisa que você pode checar aqui na Central, como todos os itens, todas as novas skins, gameplay do novo modo de jogo você também vai poder agora checar o patch note, as notas da atualização, que olha, eu vou falar, mudaram muita coisa no jogo. Bem, temos alguns destaques dessa atualização e o principal destaque dela é a questão do novo evento sazonal que é os arquivos da Overwatch 2018. Então, tivemos uma mudança, nesse ano não teremos insurreição, teremos Overwatch Arquivos que vai trazer de volta a insurreição e também uma nova missão da Overwatch Retaliação. Você provavelmente já sabe disso, mas lembrando, se você quiser, pode dar uma checada nos outros vídeos da Central que a gente explica tudo direitinho. Esse evento vai rolar até o dia 30, então você tem aí 20 dias para aproveitar esse evento da retaliação que está incrível. Bora jogar, bora aproveitar e bora pegar skins para diversos personagens. Fora isso, tivemos atualizações gerais que vão estar chegando aí no Overwatch. Primeiramente, os jogadores, agora, podem escolher evitar como aliado em um menu suspenso do perfil de carreira. Então, como vai funcionar essa nova função? Foi acrescentada a opção evitar como aliado, que vai oferecer aos jogadores a habilidade de refinar sua experiência de jogo online. Olha só, até dois jogadores podem ser selecionados com esse recurso. E se você usar a opção evitar como aliado em um jogador, o pareamento não colocará você na mesma equipe do jogador, evitando ele por uma semana. Basicamente é o seguinte, se você tem um jogador que você sabe que trola nas sanqueadas, ou que, sei lá, joga muito mal, ou que você simplesmente não gosta porque ele é tóxico, não importa. Se você tem um jogador que você não gosta, você pode agora evitar jogar com ele na mesma equipe. Se você tem a opção perfil de carreira, vai ter a nova opção evitar como aliado. Você pode selecionar até dois jogadores no jogo para poder evitar. O sistema não vai parear vocês dois na mesma equipe, e isso permite com que você caia com menos trolls, menos pessoas tóxicas, e em geral melhora a sua experiência com o Overwatch. Lembrando que vai ser apenas por uma semana, e depois ele reseta, e aí você volta ao normal. Então, fica de olho nessa novidade que vai ajudar bastante, principalmente na galera da Ranked, que tem muito troll e tem muito tóxico. Beleza? Temos também novidades no modo de chat do Playstation 4 e do Xbox One. Foi adicionada a opção alterar o modo de chat em opções submenu som. Então, se você é dos consoles, agora você pode ir na aba som e poder alternar o modo de chat. Beleza? Fora isso, também tivemos novidades no modo denunciar. Tivemos a mudança que a opção falta de trabalho em equipe foi removida do menu de reports, e a opção provocação foi renomeada para sabotagem de jogabilidade. Em comentários dos desenvolvedores, eles falaram que o falta de trabalho em equipe podia ser um tipo de denúncia que era meio injusto, porque algumas pessoas estavam denunciando jogadores que simplesmente estavam jogando mal, sendo que na verdade todo mundo tem um dia que está ruim, né? Todo mundo já joga mal de vez em quando. E isso não pode ser culpado como falta de trabalho em equipe. Às vezes ele só está jogando mal mesmo. E a questão do provocação foi alternada para sabotagem de jogabilidade, porque meio que o sabotar a gameplay já faz tanto provocação quanto falta de trabalho em equipe. Quando você reportar alguém agora por sabotagem, seja por questão do cara ser tóxico, seja por questão do cara não querer ajudar a equipe ou estar entregando o jogo, meio que essa sabotagem já engloba todos esses títulos que a gente falou anteriormente. Então é uma ótima novidade chegando no Overwatch. Beleza? Fora isso, tivemos também novidades para heróis. Olha só, a carta de condecoração inimigos saqueados da sombra agora também exibe as suas assistências defensivas. Tivemos também uma alteração na variante dourada da arma da Brigitta, que agora ela terá um escudo dourado também. E também eles alternaram a fala Valkyria da Mercy. Então são algumas novidades que estão chegando. São novidades mais curtinhas, Mas é agora que a gente chega nas novidades realmente pesadas e bem importantes, que são as atualizações de heróis. Então tivemos mudanças em diversos heróis, agora a gente vai conferir tudo. Começando com a Brigitta. Tivemos mudanças na sua barreira de escudo. Que olha só, uma opção de alternar barreira foi adicionado no menu opções, controles e Brigitte. Então lá você vai poder alternar agora a opção de alternar barreira para a sua Brigitta. Beleza? Também tivemos novidades para a D.Va. Você que gosta de jogar com a Coreana, se prepara para chorar, porque pediram para nerfar e ela foi nerfada mesmo, viu? Os micromísseis da D.Va agora tiveram um dano explosivo reduzido de 6 para 4. E os seus propulsores tiveram um dano reduzido de 25 para 10. Então os propulsores causavam 25, agora estão causando 10, é menos da metade. E o dano dos micromísseis foi de 6 para 4. Em comentários, a galera de desenvolvimento do Overwatch falou que o dano rápido da D.Va está meio que um pouco alto demais. E os seus mísseis são os principais motivos disso. O mísseis que causava 3 de dano de impacto e 6 de explosivo, agora vai estar recebendo um nerf para deixar ela mais balanceada. Então para você que gosta de jogar de D.Va, infelizmente parece que você vai ter que ter um pouco mais de trabalho para matar os personagens. Lembrando, de 6 do dano explosivo foi para 4 e os propulsores agora é de 25 para 10. É um nerf em potencial, mas com certeza vai deixar ela mais balanceada no meta. Tivemos novidades também para o McCree. Eles adicionaram linha de vozes alternativas para o McCree salva-vidas. Então você que tem a skin aí, talvez seja a hora de tirar ela do armário novamente. Se é que você me entende. Fora isso, tivemos alterações também em Mei. O seu aniquilador endotérmico agora atravessa inimigos. Em outras palavras, a arma primária dela agora vai congelar quem você está atirando e também inimigos atrás. Como se funcionasse com a cura da moira. Exatamente como a cura da moira, só que com inimigos causando dano e congelando eles. Essa mudança vai ajudar a Mei a combater diversos inimigos reunidos e vai facilitar também congelar um alvo específico caso entre algum inimigo na frente dele. Isso também vai ajudar bastante a suprema dela, que vai ficar mais consistente, ainda mais quando tiver um monte de inimigos juntos. Uma nota que eles estão deixando aqui é que apesar deles atravessarem inimigos, eles não vão atravessar barreiras ou escudos como por exemplo o do Reinhardt. Então é um mega buff que está chegando na Mei, mas não vai ser tão desbalanceado porque não vai atravessar barreiras. Se você tirar uma barreira, ainda acabou. É só entre inimigos que vai passar mesmo como se fosse a moira. Beleza? Falando em buff, a gente recebeu um buff no nosso Reaperzinho. O seu desabrochar da morte agora também recarrega as espingardas infernais após o seu uso. Então foi lá, ultou, quando você terminar a ult você já vai ter a sua munição completa. Isso ajuda bastante na hora da TF, eu não vou negar. Fora isso, a sua forma fantasma também recebeu um buff delicioso. Foi adicionado um bônus de velocidade de movimento elevado que era o seguinte, quando você ativava a forma fantasma, antes você tinha 25% a mais de velocidade e agora ele tem 50% a mais de velocidade. Então, quando o Reaper vai virar fantasma, agora ele vai correr duas vezes mais rápido. Com certeza vai ajudar ele bastante a fugir de situações ou chegar perto de alvos. E, fora isso, agora você também pode cancelar a habilidade de forma fantasma apertando a tecla da habilidade ou apertando o botão do disparo primário. Então é um mega buff, também está chegando no Reaper, vai melhorar muito a forma fantasma dele, ele vai ficar mais rápido e vai poder cancelar quando quiser, que é pra aquela situação que você está, sei lá, atrás de um ganger, ele está fugindo, e você não consegue atirar nele porque você está em forma fantasma e ele vai pegar cura. Agora você pode cancelar a forma fantasma, atirar nele e prosseguir com a sua vida. Que maravilha pra quem joga de Reaper, vulgo eu. Fora isso, também tivemos mudanças na moira, tivemos mudanças no visual de suas habilidades. O seu punho biótico agora aumentou a transparência quão mais perto você estiver do alvo. Isso também está valendo pra coalescência, que fica mais transparente quanto mais perto dos efeitos visuais eles estiverem da câmera do jogador, e o desvanecer também aumenta a transparência quanto mais perto você estiver do alvo. Então, é basicamente, quanto mais perto você estiver de um alvo, menos os seus efeitos visuais vão aparecer. Provavelmente isso é pra deixar a tela com menos coisas, pra facilitar o visual, e eles fizeram isso justamente pra poder livrar a câmera desses efeitos visuais. Fora isso, também tivemos mais uma alteração em Zenyatta, ele está recebendo um nerfzinho. A sua Orp da Destruição, agora no disparo secundário, a taxa foi reduzida em 15%. Então, o comentário dos desenvolvedores é que pro Zenyatta conseguir causar muito dano, ainda mais pro suporte, mas o dano do disparo rápido alternativo estava meio alto demais. Então, eles estão fazendo isso pra deixar o Zenyatta menos dano e mais cura, que é o foco dele. Então, galera que joga de Zenyatta, o seu disparo secundário, que é aquele que você segura várias bolas e arremessa de uma vez, vai ser reduzido em 15%. Beleza? Galera, fora isso, foram corrigidos, tipo, uns 400 bilhões de bugs do Overwatch, eu tô falando muito sério, tem muito, muito bug corrigido. Então, se você quiser conhecer todos os bugs que foram corrigidos, eu sugiro pra vocês darem uma olhada, uma olhada no patch note oficial, eu vou postar o link aqui na descrição desse vídeo, você pode conferir todos os bugs que foram consertados, porque são muitos, eu não vou falar todos eles aqui no vídeo, porque ia ficar muito, muito longo, mais longo do que já tá. Então, já lembrando, se você tiver interesse em ver todos os bugs que foram corrigidos, dá uma checada aí nos patch notes que estão na descrição desse vídeo. Beleza? Agora, galera, eu quero saber a opinião de vocês em quanto a essas mudanças dos heróis. O que vocês acharam dos buffs da May e do Reaper? Vocês acharam vários? Realmente achavam que eles estão precisando dessas mudanças? E dos nerfs que, por exemplo, a D.Va, o Zenyatta estão recebendo? O que vocês acham sobre essas mudanças? Eu quero saber o que vocês pensam, então, põe tudo o que vocês estão pensando aí nos comentários e bora debater sobre essas novidades. Beleza? Lembrando que para mais novidades do mundo Overwatch, que a gente sempre tá cobrindo todo santo dia, é só ficar de olho em mais vídeos da Central Overwatch Brasil, o nosso quadro de Overwatch. Beleza? Enfim, meu povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para mais novidades do Overwatch, é só se inscrever aqui no canal. E para mais do Mundo Gamer, é só checar os outros vídeos da Central. Galera, aqui quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. E aí E aí Vamos lá.